Música Gente, Vânia passando no canal mais uma receita maravilhosa Que já está disponível no canal para vocês Passando para mostrar para vocês como a receita está maravilhosa Vocês podem correr para a descrição Clicar no link da receita que já está disponível para vocês Principalmente para vocês que não mexem com soda Olha esse sabão aqui Gente, altamente cremoso Super espumante E concentrado Então é uma receita completa para vocês que não mexem com soda Para a nossa banheira é tudo o que eu precisava Não posso mexer com soda Eu tenho alergia a soda Quero fazer essa receita maravilhosa Gente, é um sabão que entrou O sabão IP griselinado da IP azul E o sabão em pó junto Então ficou-se muito cremoso Muito espumante Vocês podem correr para a descrição E clicar e fazer É aquele sabão que não é um sabão de quantidades É um sabão de qualidade É uma receita que está rendendo 5 litros e meio Mas assim, altamente concentrado Um pouquinho que vocês colocarem Vai poder lavar muita coisa Muita roupa, né? É um sabão específico para roupa, né? Todo mundo fala Eu quero um sabão Para estar lavando as minhas roupas aí Altamente concentrado Que eu coloque um pouquinho, né? E ele vai espumar até a 13ª geração Olha isso Não tem baba, não tem gosma, não tem nada Então nesse formato Todo mundo vai poder fazer E o custo é muito baixo, viu gente? Porque um sabão de boa qualidade Aqui na minha cidade Um litro está saindo cerca de 10 reais Então com 10 reais Vamos, suposição que a gente gastou Suposição, 10 reais para fazer a receita Rendendo aqui 5 litros e meio É sonho, né? Então a gente com sabão concentrado Que vai limpar muita roupa aí Tanto roupas brancas, coloridas, tudo E também se quiser Falar, Vânia Se eu quiser colocar ele para fazer a lavagem Do piso da minha casa Do meu antiderrapante Do meu banheiro Posso usar? Deve também Ele só não é recomendado para louças Porque ele entrou uma boa quantidade De sabão em pó, né? Mas para o resto, para as roupas E na limpeza em geral Vocês podem estar usando ele Mas a gente sempre quer estar Eu sei que quem for fazer Vai querer fazer para roupas, né? A gente quer um sabão específico para roupa aí Você vai ter aquele ali Faz hoje Já usa hoje mesmo, né? Terminou de esfriar tudo certinho Já pode ser usado E se for para vender Já pode ser vendido também Então assim, é alta concentração, né? O canal está vindo nesse formato Com muita receita Fácil mesmo Fácil e rápido aí para vocês Criamos uma playlist Criamos uma playlist, gente Com a Amida 60 caseira Olha isso Amida No vídeo da Amida No dia que eu fiz ela É... A Vaninha está falando Que é normal Amida separar com o passado dos dias É só agitar Retira o produto E faz as receitas Que são maravilhosas Só que As receitas usando a Amida Não separam Criamos uma playlist Usando a Amida Deve estar disponível Na descrição para vocês A playlist da Amida Para vocês clicarem Ah, Vaninha, vou fazer Esse detergente aqui Altamente glicerinado Usando o vinagre de maçã E no vídeo Eu estou passando a possibilidade Do vinagre de maçã De álcool e de limão Nessa receita aqui É o que vocês tiverem Bom? Vai dar certo Esse aqui, gente Usando a Amida E o álcool Esse aqui é um lava-louças e roupas Também, ó Muito tempo que está pronto Esse aqui Usando a Amida Multiuso Muita gente ganhando Dinheiro com essas receitas A pasta de brilho Também usou Entrou Gente, a Vaninha Usou a Amida Olha, entrou, né Como a gente fala Quase que eu não consigo Colocar No pote Aqui outro sabão Maravilhoso Olha isso Mesmo pote Desse aqui Usando o sabonete Jasmim do Neve Então eu estou vindo Com muita receita Para sabão Já deixando perfumado Já deixando concentrado Para você que Quando entrar no canal Pela primeira vez Pela nossa O canal é recheado De receitas Tanto para quem Mexe com soda Para quem não mexe Com soda A gente vai nos dois Formatos, né Não deixando o seguidor A nenhuma deriva Então Você entrou Aqui e falou Nossa A Vaninha Passou essa receita Usando o sabão Em pó Já me passou Aquela receita Que está disponível Lá usando o sabonete Também O sabão No mercado Então fica assim Perfeito Porque aquela receita De repente Você não tem Amaciante Sua roupa Já vai ficar Mega perfumada Então é possibilidades Para a economia Muito grande Mesmo Só que Como eu falei Que a gente Trabalha das duas formas Com soda E sem soda Eu estou aqui Com bastãozinho Sanitário Olha aqui Com 25 bastão E esse bastãozinho Eu usei As novas formas Do site MVM Que está em lançamento Gente Com essa forma Aqui para bastão sanitário Aqui eu usei Apenas três ingredientes Vai estar disponível Para vocês Nessa receita Para lavagem Do vaso Perfeita Usando essa forminha Aqui Lançamento do site Vou retirar aqui Cada forminha Dessa é para Dez bastãozinho Olha isso Igualzinho Aquele que a gente Compra no mercado É caro Se vocês tiverem Três forminhas Dessa Pode fazer Vender para Residências Para pousada Para hotel Porque É que Só as três Que vai dar Trinta bastão Então é sonho Esse bastãozinho É com soda Mas eu tenho ele Também sem soda Que eu vou estar Deixando disponível Para vocês Usando essas forminhas Aqui também No lançamento do site A nova forma Para sabão De 200 gramas Gente A forma tem dois vincos Estou com a forma Que eu vou estar Mostrando para vocês Olha que lindo É uma forma Para sabão De 200 gramas Assim linda Linda Lançamento Do site MVM Com a forma Quem tiver Umas quatro Formas Dessa Está feito Para fazer sabão Personalizado Pode estar vendendo Até para supermercado Olha Plastificou Você faz a embalagem E pode estar vendendo Ele ficou Muito lindo Mesmo Tanto Essa receita Que eu mostrei Aqui para vocês Ela é sem soda Só que Usando a forma E a Vânia Vem com ela Com soda Na forma Também Ela Tanto É vice-versa Você pode fazer Sabão com soda E sem soda E usar ela Olha que lindo Ó Esse sabão Que eu usei Ameda nele Quase que eu não consigo Colocar nas forminhas Então Muitas possibilidades Para muita coisa Então Lançamento de silicone E o site Também está Com as novas Formas coloridas Também para sabão Sem ser de silicone Que está disponível Para vocês Os sabões Com ela Ó Gente É sonha A gente está Com muita coisa Bonita no canal Muita receita Perfeita Ó Tudo que eu estou Mostrando Que vai estar disponível Para vocês Corram aí Qualquer vídeo Do canal Para vocês entrarem Tem o link Do site MVM É só clicar No link Já vai diretamente Para o Mercado Livre De repente Se o modelo Que eu mostrei Não tiver lá Vocês tem dois Nombres de zap Que vocês podem Estar entrando Em contato Com eles Tá bom Meus amores Então compra Descrição Tá tudo aí Para vocês O link Dessa receita Maravilhosa A playlist Da Amida E os outros Receitas Que eu mostrei Aqui para vocês Tá bom Meus amores Ó Espero que vocês Tenham gostado Desse canal Nesse formato A gente está mostrando A receita Para você De repente Você não viu Falar Agora eu estou vendo E vou correr Vou fazer Dá muito like E compartilhe Bastante Nas redes sociais Tá bom Meus amores Vocês não mais Fiquem com Deus